Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje eu quero falar com você sobre seguro na importação. Uma pergunta muito comum que eu recebo aqui é, Carlos, devo fazer seguro de carga na importação? Isso me assusta, porque por mais estranho que isso possa parecer, que essa pergunta deva aparecer, afinal o seguro é uma proteção do patrimônio, do bem, é algo muito comum, as pessoas ainda têm dúvida e acreditem, muitos acham que não devem fazer. Por que muitos acham que não devem fazer? Porque seguro é cultura, nós não temos a cultura de fazer seguro, não fazemos seguro de carro, não fazemos seguro de vida, não fazemos seguro da casa e achamos também que não devemos fazer seguro da carga, mas isso é um erro muito grave. Por quê? Porque os importadores acham que o seguro é uma forma de aumentar a carga tributária e não de uma proteção daquilo que se está se trazendo. E por que eles acham isso? Porque a tributação no Brasil é pesada demais na importação, importar no Brasil é pagar imposto e qualquer custo que possa ser evitado vai ser. Porém, o seguro é um valor muito pequeno, que não deve ser evitado e que não pode ser uma objeção. A proteção da carga deve ser feita em qualquer situação e o preço é muito menor do que você acha. As seguradoras oferecem apólices abertas, aquela em que ela oferta um valor global para a empresa importadora e todas as suas operações já estarão seguradas e também oferecem as apólices fechadas, aquela em que vai ser exclusivamente para uma operação ou chamada de spot. Nas operações abertas, a importadora deve, ao final de cada mês, fazer a averbação, informar exatamente tudo que foi importado e aí então a seguradora emite um boleto do prêmio e a importadora vai lá e paga. Nas operações avulsa, a seguradora já manda o boleto do prêmio antes mesmo da carga embarcar, o importador paga e a carga está segurada. O seguro de carga é muito mais baixo do que você possa imaginar, valores que não chegam a 0,5% do total da operação e isso às vezes representa 30, 50 dólares que devem ser pagos para garantir 5, 10, 15, 20 mil dólares. Ou seja, convenhamos, não pode ser uma objeção. E o seguro de carga é um assunto para especialistas e aqui eu quero chamar a atenção. Eu vejo muitas empresas revendendo o seguro. O que elas fazem? Ela tem uma pólice aberta e todas as operações que ela puder colocar ali dentro estão, entre aspas, segurados. E ela certamente cobra um valor maior do que ela paga e com isso ela ganha um profit. E por que eu digo que certamente, que aparentemente está coberto? Porque seguro é um assunto para especialista. Você não sabe quais são as condições daquela pólice. E mesmo que você tenha acesso à pólice, muitas vezes você não consegue entender. Por quê? Porque o especialista nesse assunto é o corretor. Para mim, o corretor é a pessoa que vai te dizer, vai ser o seu consultor nesta transação internacional. E por que você vai deixá-lo de fora? Se essas empresas que estão revendendo o seguro são as trades, ou seja, elas pegam as operações dos seus clientes, dos seus adquirentes ou encomendantes e colocam na sua pólice, eu não vejo problema. Por quê? Porque ela já faz isso constantemente. Ela já sabe qual é a carga. Inclusive, ela tem responsabilidade sobre aquela carga. Afinal de contas, ela está vinculada àquele adquirente ou àquele encomendante. E se for uma outra empresa que estiver fazendo isso, que não estiver nenhuma vinculação, o que ela está fazendo? Ela só está ganhando um pedaço de uma graninha ali, um lucro. E se der algum problema, você não sabe quais foram as condições. Então, a minha recomendação é, fuja desta revenda de seguro. Vai lá você, consulte um corretor, peça a ele para analisar a sua situação e ele vai chegar a uma consideração. Se vai fazer uma pólice aberta ou se vai fazer uma pólice à bolsa. Se você fizer poucas operações e se a sua operação não for de um valor tão expressivo, certamente ele vai recomendar você fazer uma pólice à bolsa. Você paga e a sua carga está segurada. E um último assunto é, declare o seguro na sua DI. Por mais absurdo que isso possa parecer, afinal de contas, você vai aumentar a base do seu imposto, é necessário que você faça isso. Por quê? Porque o acordo de valoração aduaneira e o regulamento aduaneiro determinam que o seguro deva ser declarado. Se houver seguro, tem que ser declarado. E eu já vi situações em que a seguradora negou o pagamento do sinistro porque ele não estava declarado na DI. Então, você vai evitar quantos reais é essa conta que você tem que fazer. Por quê? Porque seguro é transferir o problema para alguém. Esse alguém é a seguradora. E se houver um sinistro, você vai entregar esse problema para a seguradora e ela te paga. Porém, o pagamento deste sinistro só vai acontecer se você cumprir todas as regras. E para cumprir todas as regras, só sendo um especialista em seguro. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer. Fique muito atento. Se as suas cargas não estão seguradas, faça seguro. Procure um especialista. Cuidado com o que se vende no mercado porque nem sempre possa ser, pode ser o melhor para você. E se você tiver alguma dúvida, escreve para a gente. A gente tem um canal exclusivo de atendimento. Anote aí. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Preencha os seus dados, coloque seu e-mail e seu telefone que eu vou te escrever. Eu vou te ajudar. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram. É arroba. Comexblog. Se você tem LinkedIn, procura lá. Carlos Araújo. Me adicione que eu sempre tenho conteúdos muito interessantes para te fornecer. E se você ainda não está inscrito no canal no YouTube, fica aqui o meu convite. Faça isso agora. E a gente também tem um podcast. No melhor aplicativo que você conhecer. Apple, Spotify, Deezer, Google Cash. Qualquer um deles a gente está. Ok? Segue a gente que toda semana a gente tem conteúdo interessante e massa sobre o comércio exterior. No mais, vou ficando por aqui e até um próximo conteúdo. Até mais! Tchau, tchau.